Olá Darvis, meu nome é Jacobi Moura e você está na Flutterando, maior canal de Flutter do Brasil. E dessa vez nós vamos falar sobre Observable List e também completar esse ciclo de aulas introdutórias sobre o MobX. Então com essas duas últimas aulas a gente vai completar tudo o que o MobX pode nos dar e a partir daí a gente vai produzindo as coisas. Então vamos lá. No nosso código aqui a gente tem, deixa eu ajeitar a minha câmera aqui um pouquinho, a gente tem o seguinte ó, um aplicativo com uma lixa né, com alguns itens e temos aqui uma pesquisa aqui em cima, o qual a gente não vai falar ainda e um botão para a gente adicionar o item aqui. Então cada item tem um checkbox e um para eliminar. Então vai ser basicamente um check de lixa aqui. Com isso a gente vai ver três coisas. Primeiro é como a gente escutar a lista inteira. Segundo, como a gente conseguir controlar a reatividade item por item né, e fazer você fazer as alterações sem precisar rebuild a lista inteira. E aqui como fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa a gente vai finalizar na próxima aula, é quando a gente vai falar de rxdart. Beleza? Então vamos lá. O nosso template está o seguinte, temos um 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 main né, o main que tem só o run app normal, o app widget que é onde a gente chama o material app, normalmente aqui ó, e chama o home page. Ok. Aqui dentro já está tudo preparado, é um stateful widget onde nós temos apenas isso aqui ó. um scaffold com app bar e aí temos um text field com input decoration e um hint em pesquisar. Beleza? E no bar nós temos um list view builder com dez itens e cada item você pode, é, você tem aqui um retorno ó, ele vai construir e vai retornar um item widget. Então esse item widget, ele é basicamente um stateless widget e aqui é basicamente um list tile com título para a gente colocar ainda. O leading, que é o texto aqui, que é o ícone aqui do começo, o widget do começo, então meu mouse ó. Então checkbox e o trailing é aqui no final com o icon button. Beleza? Então essa é toda a estrutura e o o float button, o float button, basicamente ele vai chamar o dialog. E o dialog nada mais é do que uma estrutura de alerta dialog com title e o contexto, o content é um text field também. Basicamente é isso aqui ó, um text field. E os actions é o botão salvar, que não tem nada ó, dentro dele aqui. E um botão cancelar. Então nada que você não conseguiu construir no seu layout ali. Beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte ó, vamos começar a colocar a reatividade nesse cara aqui. Para isso a gente já identificou o modelo de cara, que é cada item de lista. Então eu vou criar aqui na pasta app, uma pasta models. e dentro dela eu vou criar uma pasta aqui, uma pasta modelo, vou chamar aqui de itens, item model, pronto. E ok, aqui eu vou rodar aqui o mobx, normal extensão que falamos na última aula também. Então temos ó, item model, ok, nosso carinha aqui já tá, deixa eu só colocar o M maiúsculo. Pronto ó, o nosso item model tá pronto, vou até deixar rodando também ó, o flutter, flutter pub run build run watch, pra gente não ter preocupação. Ok, esse vai ser o nosso modelo reativo. O nosso modelo reativo vai consistir em duas coisas né, que é basicamente um observable de, vamos dizer, string, string de title, e um observable, basicamente, e um observable de boolean, pra ser o check né, então temos aqui um boolean check. Ok, como a gente vai alterar os dois, vamos colocar actions pros dois ali aqui também né. Então vamos fazer um set, como colocar tudo em inglês agora, set, set title, vai receber aqui um string value, value, e aqui, ele vai alterar o nosso title. Então title igual a value, a gente vai fazer a mesma coisa com boolean né, então set, o set check, e aqui a gente vai alterar aqui ó, então aqui a boolean, e vamos alterar o check. Então nosso modelo reativo tá pronto, beleza? Então aqui vai ser cada item desse camarada aqui, beleza? Então vamos pra cada, pro controle geral agora né, o store que será responsável pelo controle, e vamos chamar de home controller, beleza? Beleza? Então feito assim, vamos criar o otto da mobx, vamos chamar aqui de home controller, e a gente pode então agora salvar. E o otto já fez a mágica dele ali, beleza? Então, o que que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de uma lista, então uma list de itens né, o nosso item model, então uma lista dele né, então vou até colocar um list, list items né, beleza? Então, posso até salvar aqui ó, report library, e ó, temos aqui a nossa lista, podemos até colocar ele como observable, observable pra vocês verem o que que vai acontecer. Pra ficar bacana, vamos iniciar algumas coisinhas aqui ó, item model, lembrando que esse item model, pra gente ter um início dele bacana, a gente precisa ter alguns construtores, um construtor aqui dentro. Então vamos fazer um construtor aqui mesmo ó, olha só o que a gente vai fazer então ó, vamos definir a this.title e também this.check. Ok, já é o suficiente para os nossos construtores. Então aqui dentro a gente tem que colocar ó, a gente pode fazer assim dessa forma ou a gente pode colocar entre chaves para não ficarem obrigatórios, beleza? Então vamos colocar ó, o title ó. O title vai ser item 1, por enquanto né, só pra gente vai falar, que a gente vai checar né, então vamos checar como true, e ok, vamos colocar mais uns 3 itens aqui, uns 2 itens.item 2, item 3 pra gente testar. Aí vamos não checar esses 2 itens, só pra gente ver eles funcionando. Então vamos lá. No nosso home page a gente vai instanciar então, aqui no começo, o nosso controller. A gente só vai usar aqui, por enquanto não vamos usar então, provider ou get it por exemplo. Então vamos chamar de controller, e aqui ó, controller, home controller na realidade né, home controller, ok. Feito isso, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar o controller ó, pegar o controller e vamos substituir no nosso list view builder aqui ó. A gente vai pegar a list ó, list em items, vamos pegar o length total dele basicamente. e aqui ó, a gente vai fazer o seguinte ó, vamos transferir, pra gente agitar cada item desse, desse carinha né, vamos recuperar cada item aqui dentro né, cada item do nosso list aqui. Então ó, controles items, vamos pegar o index, e cada carinha desse, ele é um item. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos passar esse item diretamente ó, pro nosso widget aqui. Então, bora ver se ele já cria aqui e não cria, então a gente vai criar atualmente aqui ó. Então vamos chamar de item né, vou chamar de final, item model, item. Ok, ok. Aí a gente cria, vou importar e cria o construtor. Ok? Fechou. O que que a gente faz agora? Recebiu esse cara, a gente já pode colocar no seu devido lugar. Então item title, já colocamos aqui. E o value inicial, a gente já pode colocar o check aqui ó. Item check, também é ó, o check aqui, normalmente. Então a gente só vai dar um hot research aqui ó, e vamos ver o que que acontece né. Ele tá voltado aqui ó, já funcionou. Beleza. Antes da gente adicionar, vamos colocar as reatividades no check aqui né. Vamos colocar um observable em tudo né. Então vou copiar esse cara, a gente tem um exemplo de OBS aqui ó. Observable, e vamos só importar. E aqui dentro a gente coloca o cara que a gente fez aqui, beleza? Então ó, deixa eu ajeitar aqui certinho, ponto e vírgula. Temos aqui o nosso objeto já funcional, porque o item title ele é um observable, então ele sempre vai alterar. O que que a gente faz aqui no check ó? Quando esse check alterar, a gente pode chamar ó, um onChange diretamente ó. O item, ponto, set, check. E aí passar o value, né, o value aqui ó. Dessa forma. Como a gente já sabe que os dois aqui são a mesma coisa, a gente não precisa replicar as funções. Então vou apagar e deixar só a função mesmo e passar ela diretamente aqui. Beleza? Então ó, assim já fica mais tranquilo ó. Dessa forma meus amigos, a gente já tem algo funcionalmente reativo ó. Funcionando em cada item, fazendo check. Viu só que bacana? Beleza. Então agora a gente vai colocar o add. Colocamos o add aqui, colocar um item aqui nesses caras. Pra gente colocar um item, vamos criar uma action pra gente alterar diretamente o nosso list, né. Então vamos aqui ó, criar uma action add item, né. Então vai receber um item model e um model e vamos passar ele diretamente pro nosso item aqui ó. Então vamos aqui ó, add e o nosso model. E vamos chamar lá no nosso, no nosso showDilel. Esse showDilel vai ser o seguinte, a gente vai iniciar, quando iniciar o showDilel obviamente, a gente vai iniciar logo um, um value né, um model, um model já vazio né. Então vamos lá, item model já vazio dessa forma aqui ó. E aí, a gente vai fazer o seguinte ó. Aqui no check, a gente sempre vai deixar ele como false. E aí a gente não precisa sempre ficar colocando checks, senão ele vai ser nulo. Então ele sempre vai ser false quando a gente não colocar. A gente só vai trabalhar aqui colocando o title. Então ó, quando ele for o on-change aqui ó, desse cara, a gente pode fazer o seguinte aqui ó. O model .set title aqui ó, diretamente. Então você vai ver que ele já vai trocar o texto desse objeto, mas ele não tá na lista ainda. Então ó, quando a gente colocar o salvar, ele vai fazer duas coisas. Primeiro que ele vai fazer, ele vai vir no controller .add item e passar o model e aí ele vai sair do item. E o que que você acha que vai acontecer? Eu vou dar até um hot research aqui pra gente ver. Temos três itens e a gente pode adicionar o quarto. Então vamos aqui colocar no controle. Ele vai criar o item aqui né, basicamente. Criar um novo item. E aí é pra gente enviar esse novo item pro add. Então como a lista é um observável, ele vai adicionar aí. Aí ele vai adicionar e vai atualizar aqui né, certo? Ainda não porque falta ó, aqui no nosso list builder, o nosso observable, beleza? Então vamos lá. OBS e vamos colocar aqui as outras coisinhas que faltam, pronto. E importar esse cara. Observa bem isso aqui. O list, ele é um observável, então ele já é pra funcionar, beleza? Então vamos botar ele pra rodar, olha só. No momento que eu adicionar, vou colocar aqui novo item. Solvei. Olha só o que acontece. Salvei e ele não alterou nada. Mas se eu vim aqui ó, e adicionar o hot reload, olha só o que acontece ó. Só o hot reload diretamente, não o hot restart. Olha só, ele aparece aqui embaixo. Ou seja, ele adicionou na lista e não adicionou diretamente no meu observer. E por que que isso acontece? Porque o meu observável é essa instância aqui ó, de lista ó. O list em item. E o que que acontece? Eu tô modificando algo dentro dele. Uma referência dentro dele. E não ele. Se eu fizesse algo assim, por exemplo ó. Se eu fizesse algo desse jeito aqui ó. Uma coisa nada a ver, mas funciona. Ó, list from. E aí eu vou colocar, eu vou fazer um add. E aí eu vou criar uma outra lista. Vou colocar dois pontos ó. Vou criar uma outra lista baseada nesse cara aqui. E aí eu vou alterar diretamente a referência dessa lista. Você vai ver que dessa forma, ele vai vir funcionar ó. Vou digitar aqui ó. É novo item novamente. E olha só o que acontece quando eu apertar ó. Ele adicionou. Ou seja, a lista só vai adicionar quando você tiver realmente uma mudança nessa variável aqui. E às vezes a gente não quer isso. A gente às vezes quer adicionar um item diretamente. A gente quer remover um item né. Então o que tem que ser observável. Não é só essa variável aqui. Quando ele adiciona um novo item. Mas também quando eu fizer um add, um remove, um insert e assim por diante. E pra isso existe não só o list aqui. Mas o observable list né. E pra gente tá utilizando o observable list é bem simples também. Basta a gente em vez de usar list a gente adicionar no começo. O observable list. A partir desse momento. Todo esse cara, todo esse camarada aqui. Todo o add, todo o remove, todo o insert. Ele passa a ser escutado pelo observável também. E aí eu não preciso alterar a instância como um todo. Né. Como a gente fez anteriormente. Então ó. Olha só o que acontece. Aqui ele tá dando erro. Porque é uma lista normal. Então pra gente converter uma lista assim viu. Uma lista observável. A gente tem duas formas. Ou a gente usa o extension que tem no MobiEx. Chamado. XObservable. Aqui. Depois que a gente termina de fazer a lista. Né. XObservable. Que ele também muda. Ou você faz a instância do observable list.of. Mas assim fica mais bonito. Se eu salvar ó. Você vai ver que já vai tá tudo funcional. Vou dar um hot restart. E aí ele vai. Ter só os três aqui. Beleza. Então olha só. A gente vai adicionar um novo item. E agora a gente alterou nossa action. Usando o add. Então se eu alterar agora. Se eu colocar ó. Novo item. O que que vai acontecer. Ele vai adicionar. Sem eu precisar mexer. Na instância do. 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 Liste item diretamente. E eu posso fazer a mesma coisa. Criando uma action. Pra remover. Olha só. Remove item. Então aí eu vou passar o que. Eu vou passar o meu item novamente né. E aí. Eu vou fazer a remoção. Baseada. Nesse item. Que ele vai tá me passando aqui. Então como é que eu vou fazer. Ele vai me passar um módulo. E eu vou procurar. Esse módulo na ida. Então eu vou colocar aqui ó. Remove. Ah. Remove where. Né. Então eu vou remover. Esse item. Quando né. Quando. Deixa eu colocar aqui. Quando o item. Em. Tem ponto. Titão. Foi igual a igual. Ou molde o ponto. Titão. Beleza. Então ele vai remover. Nessas circunstâncias aqui. Beleza. Então como que eu faço. Pra chamar esse cara. Duas formas né. Eu. Como eu tô criando um objeto aqui ó. Item. Riget. Eu posso chamar. Dentro dele. Para isso. ver se eu teria que passar o controle para dentro do meu item widget. Então, em vez de fazer isso, eu vou criar uma função, né? Vou criar um final function que vai ser um callback, né? Se foi removido. Então vamos ver aqui, ó, remove clickage, né? Clickage, só para a gente se situar aqui. Então, ó, o que que vai acontecer? Quando clicar nesse botão do icon button de remover, ele vai ter esse carinha, né? Ele vai basicamente chamar o remove click e a gente vai escutar esse cara aqui fora, ó. Então, ó, remove clickage. Então, quando ele remover, ele vai chamar esse callback aqui, ó. Então, basta eu chamar aqui dentro o controle, ó, ponto remove item e aí eu vou passar o item que a gente recuperou aqui, ó. Lembra? No começo. Então, eu passo o item diretamente, ó, e recuperado dessa forma, olha só que bacana que vai ficar. Então, agora eu tenho uma lista totalmente reativa internamente, ó, checando e tudo mais e eu também posso remover quando eu clico, ó, em cada item. Adicionar um novo item, novo item, novo item, novo item. Salvei aqui, ó, posso checar, posso não checar e posso excluir aqui, ó. Viu só? Então, esse é o observable list, né? Inclusive, instâncias como o length também são escutadas, como, por exemplo, eu posso colocar aqui no meu app bar, aqui eu tenho um title, eu posso colocar uma action, por exemplo, dizendo aqui, ó, chamando um iconbutton, né, só pra, só pra ele mostrar o, o tanto de itens que foram checados. Aí eu posso fazer até um negócio bacana, olha só que bacana isso, olha só. Então, aqui eu vou chamar um text e vou chamar um texto aqui, ó, todos esses vai ser os valores checados, tem um zero aqui em cima. Então, o, no meu controller, esse meu observable list, ele também troca quando for o length, então eu posso usar, é, normalmente também, o computed aqui, ó, do jeito que a gente utiliza. Então, tem o computed e eu posso fazer um getter de int, ó, int, get, é, total checkered, checkered, né, checkered. Então, ó, basta eu vir aqui, ó, listeout.length. Então, toda vez que trocar, ó, por esse list ser um observable list, o length também vai trocar no computed, isso aí é bacana também. Então, eu posso simplesmente pegar esse checkered aqui, normalmente, e aí eu posso até, inclusive, deixa eu pegar só os checados mesmo. Então, vou fazer um error antes, olha só que bacana. Eu vou fazer um error. Eu vou pegar aqui o item, se o item for checado, né, se esse checkado for true, então ele me retorna todos e me dá um enf. Beleza? Então, aqui, ele já vai me retornar esse cara. Se eu vir aqui no home, né, e colocar esse cara, esse text como um observable, aqui, ó, ó, obs, né, vou colocar ele como observable, e aí eu coloco o texto aqui, ó, e eu, basta eu concatenar aqui, pegar o controller, ó, controller, ponto, ah, cadê o? Checkered list, total checkered list, checkered, né? Salvar, eu tenho reatividade também no checado, ó, tem um 2 aqui, mostrando um 2, eu vou adicionar mais um aqui, ó, é, novo item 3, por exemplo, salvei, eu tenho um terceiro item, ó, se eu checar, ó, ele tem 2 ainda, mas se eu checar, ele aparece 3. Vou checar todo 0, chequei só 1, 1, chequei 2, ele tem 2 checados, então, veja só, como ele tá totalmente reativo aqui, ó, só com um observable list. Então, esse é o poder que um observable list traz. Nas collections, a gente tem tanto o observable list, quanto o observable map, quanto o observable set, e todos eles, você pode converter, se você já tem um, converter em as observable, que é uma extensão do MobX, que você pode tá utilizando pra converter uma list, um map, um set, em um observable, diretamente, beleza? Pra ele ficar com as suas funções de ADD, removing, disponíveis, na hora que for mexer, eles também ficarem observáveis, beleza? Então, esse é o observable list, tá ok? Então, vamos pra próxima aula, e aí a gente finaliza essa série. Até a próxima, tchau!